Conversarmos com a Simoni Oliveira, que chega trazendo aí as principais notícias das regiões sul e centro-oeste de Minas. Olá, Simoni, bom dia pra você. Bom dia, Paulo. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos. E vamos ao nosso giro de notícias. Na BR-262, uma pessoa morreu em um acidente envolvendo uma caminhonete e uma carreta entre Bom Despacho e Nova Serrana, no centro-oeste de Minas. Segundo apurado pela reportagem da TV KZ, com a colisão, uma caminhonete Fiat Strada pegou fogo e a carreta tombou, derramando a carga de feijão. A vítima que conduzia a caminhonete morreu no local. O corpo estava totalmente carbonizado. Já o motorista da carreta, um homem de 29 anos, teve ferimentos leves. Em Lagoa da Prata, uma batida entre um carro e um furgão deixou três pessoas feridas na MG 170. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o condutor do carro, de 23 anos, contou que se deparou com uma fiorino no sentido contrário, fazendo uma ultrapassagem forçada e não conseguiu evitar o acidente. O rapaz sofreu escoriações e reclamou de dor no peito. A passageira, de 29 anos, estava com possível fratura na perna direita. Já a condutora do furgão, de 52 anos, sofreu sangramento nasal. Em Itapecerica, uma jovem de 27 anos foi presa após invadir uma residência e usar o dinheiro e cartões furtados para fazer compras em diversos estabelecimentos da cidade. A autora foi detida. A vítima disse que a bolsa dela com cartões de crédito foi levada. Pelo aplicativo do banco, ela conseguiu ver que a estelionatária fazia compras com o cartão de crédito, que totalizou R$ 1.200. Indo agora para o sul de Minas. Em Poços de Caldas, um jovem morreu depois de bater uma bicicleta motorizada em um ônibus. O motorista do ônibus disse que parou em um ponto e, ao dar seta para sair, escutou um barulho do lado direito. O jovem de 18 anos foi encontrado sem vida. Em Varginha, um idoso de 64 anos morreu e duas pessoas ficaram feridas após um acidente entre duas motocicletas. O condutor de uma das motos teve parada cardiorrespiratória e morreu no hospital. Já o condutor da outra motocicleta, de 30 anos, foi socorrido consciente e com ferimentos leves. Segundo a polícia militar, ele disse que ingeriu bebida alcoólica. Devido aos ferimentos, ele não foi submetido ao teste do bafômetro. O laudo médico constatou que ele tinha sintomas de embriaguez. Depois de atendido, ele foi levado para a delegacia. Simone Oliveira, para o Jornal da Onda.